Como, infelizmente, só existe em arquivo aqui no site da Gazeta das Caldas a partir de 2010, vamos fazer esta análise através de... só a partir desta altura, que não tenho acesso aos artigos de forma online anteriores mesmo, existindo no site da Gazeta das Caldas desde os anos 90, todos esses artigos ficaram perdidos. Temos, então, de 702 artigos de 9 de julho de 2010 a 14 de agosto de 2015, data em que foi publicado o último texto assinado por mim na Gazeta das Caldas, no site, não no jornal, terá sido mais tarde. Portanto, começamos aqui no primeiro disponível, pinturas lá aí de Bernardino, terá sido feito, realizado através de um press-release, não vamos dar atenção. Temos aqui Corrida de Touros do CDS-PP nas Caldas da Rainha. O meu amigo Manuel Isaac, que preparou aqui um arraial popular com porto no Espeto, na Expoeste, e uma Corrida de Touros na Praça Caldense. Lembro-me de tirar esta fotografia, aqui com o Manuel Isaac debaixo do cartaz da Corrida de Touros. E estava previsto a presença de Paulo Portas, na altura presidente do partido, e o secretário-geral, na altura, João Almeida, um grande aficionado das Touradas. E temos muitos militantes que também o são, dizia, então, o Manuel Isaac, que era presidente da Conselha e da Distrital do CDS, nesta altura, e vereador da Câmara das Caldas. A realizada pelo empresário Paulo Pessoa de Carvalho. Tão aqui vários cavaleiros. E teve também o grupo de Forcados Amadores de Montemor e das Caldas da Rainha. Nesta altura, também, curiosidade, ainda existia a discoteca Grinil, onde houve depois uma festa à noite. Acho que não fui à festa no Grinil, também já não era a minha discoteca Grinil. Aqui o número do Manuel Isaac. Um testemunho engraçado. Também a Feira de Idoso no Bom Barraldo, press release. Rio Cortice já abriu no Bom Sucesso, infelizmente, já a Susana e o Pedro Bastos já tiveram que, já encerraram este restaurante há pouco tempo. Acho que ainda não fez um ano. Nesta altura, diziam que concretizavam um sonho antigo. Aqui um artigo feito no local, com fotografias minhas. Também é interessante. Como testemunho. Há 11 anos. Vamos ver se o site nos ajuda. Aqui estamos. Gás Rock Session Session no Beco Clube em Alcobaça, deve ser pré-release. E outra notícia, também, bastante importante, que me faz recordar outras mais antigas, também, relacionadas com a Upacal. Mas, aqui, começava um processo muito complicado, que culminou com a falência da Upacal, que agora já não existe, e nestas instalações estão numa loja de pessoas da China. nesta altura, a Azei encerrou a unidade de produção, a confirmação tinha sido confirmada por Joel Henriques, que era, então, o novo sócio-gerente da Upacal. E, pronto, e aqui, hoje, a questão, entretanto, foi explicada, e foi resolvida, e reabriu. Mas, aqui, já, a Joel Henriques referia que a Upacal estava a passar por uma fase de reestruturação. Queria avançar com aumento de capital, para poder passar a ser o sócio-meritário, e usar os fundos para investir na empresa. Uma frase interessante, queremos celebrar os 50 anos da Upacal com estabilidade operacional e financeira. Lembrar, nesta altura, também, que dizia-se, dos 20 estabelecimentos que a empresa retinha, todos os calenses recordam que eram bastantes, restavam, então, na altura, 5. 3 nas caldas, 1 no nadador e outro no foz do orelho. Há dois anos, ou seja, em 2008, a empresa tinha 150 funcionários, nesta altura eram 60, e, entretanto, também, nesta altura, já havia, começou a contestação dos funcionários, porque os salários de junho não tinham sido pagos. Continuará mais à frente. À procura de modelos para a marca de linha ingeri portuguesa, uma breve, é um casting, que depois eu faço reportagem, visitas aumentam no site da Gazeta. Aumentou de 7.107 em maio para 11.000, e 36 em junho, não sei quais são os números nesta altura. Isto foi um artigo feito através da análise que eu escrevi na altura, através da análise dos que nos eram fornecidos, pela empresa que fazia o site nesta altura. A maioria das visitas, uma grande maioria das visitas a Portugal, mas também havia, claro, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Agora, provavelmente, serão mais países com mais caldenses espaços. Susto na pediatria do Hospital das Caldas, não estou a recordar do que é isto. Ah, foi um incêndio. As crianças que estavam internadas na aula de pediatria tiveram que ser retiradas. Um pequeno incêndio deflagrou à hora de jantar. Foi resolvido. Quando os bombeiros chegaram, já estava resolvido. Muito bem. Isto era das ocorrências que eu estava na altura. Uma lavagem que é notícia. Também é uma notícia interessante, que eu me recordo. Tem a ver com o tabuleiro da praça. As lavagens não eram periódicas e, de tal maneira que, quando havia, assim, uma lavagem mais de fundo, fizemos notícia. Também havia problemas com a iluminação. No dia seguinte, aqui, mais um comentário também, no artigo. No dia seguinte, para o espanto também de alguns caldenses, uma equipa de calcesteiros dedicou um dia ao arranjo do empolgado. Isto foi antes das obras. Agora, felizmente, a situação é completamente diferente. O PCP vai levar à Assembleia da República. Problemas da saúde nas Caldas da Rainha. Uma visita... Sim, uma visita de Bruno Dias, deputado do PCP, na Assembleia. Na altura, a administração do centro hospitalar Oeste-Norte, que, entretanto, passou para o Oeste. Houve a fusão. Estava, também vai ser relatada nestas páginas, estava de missionário há quatro meses. Houve aqui uma série de contos de coisas. Mas, pronto, ele esteve também reunido com o conselho clínico, o agrupamento de centros de saúde do Oeste-Norte. E havia aqui uma década de situações. Uma situação financeira do chão, doentes em contentores. Revista de contentores, aliás, peço desculpa. E doentes a passarem noito deitados numa máquina corredor. Situação que continua onze anos depois. Uns anos pior, outros melhores. Neste momento, sinceramente, não faço ideia. Não se tem falado muito nessa questão. Também estava a questão do termalismo. Cerca do ano que foi assinado um protocolo para a elaboração de um estudo sobre o termalismo. Então seja-nos... Ok. E aqui também falava da linha do Oeste. Para variar. Sempre. Grupo de fábrica, o concessionário oficial da Quinoca Minolta, na... Quinoca Minolta, na região Oeste-Norte. Aqui o grande Nuno Magalhães. Uma parceria que foi feita na altura. E só para o meu amigo Nuno. Um abraço também. Vamos passar então para a página 23. Começamos aqui. Isabel da Machete, disponível do Boteco de Carvalho, num press-release. Reza e Oeste, incluída pela Valor Sul, 23 de julho de 2010. Nesta altura... Desde quarta-feira, 21 de julho, a Reza e Oeste deixou de existir, passando a fazer parte de uma nova empresa, a Valor Sul, valorização e tratamento de resíduos sólidos das ruas de Lisboa e do Oeste, S.A. Foi desta forma que ficou concluído o processo de fusão entre as empresas Valor Sul e Reza e Oeste. Nessa altura, Assembleia Geral, o novo presidente Aramídio Xavier e o João Figueiredo como presidente da Comissão Executiva. Na altura também havia a questão do Damas Antunes, que era o administrador delegado da Reza Oeste, e os cerca de 150 funcionários da Reza Oeste, que receberam uma carta a comunicar que o vínculo laboral com a Reza Oeste terminava no dia 1 de julho, estavam também, na altura, muito apreensivos e também dava aqui uma história muito interessante. Muito interessante. E aqui um processo. Na altura, o presidente da Câmara do Cadaval, que era, então, Aristides Céssio, foi o único autarca do Oeste a ficar representado no novo Conselho de Administração como administrador não executivo. Mais adiante, teremos outras novidades. O Festival do Vinho Português e da Pera do Bom Barral, uma breve, é um press release a anunciar, ocorrências policiais, carro destravado atropelou idosos no barco da Senhora da Luz, calculo eu, serial killer do Oeste vinha às caldas divertir-se. Uma reportagem que eu, na altura, fiz na sequência do caso do do rei Gog, que era Francisco Leitão, que, entretanto, foi acusado e pela investigação, do rei Gog, na investigação que eu fiz na altura, investigação, entre aspas, encontrei vídeos gravados nas noites de Karaoke, aqui no Bom Inde das Caldas, lá com o grupinho de amigos. Estava Francisco Leitão, que na altura tinha 41 anos, estava normalmente rodeado de pessoas mais novas, muitas delas jovens, rebeldes, influenciáveis e com problemas familiares. E a coisa a fazer o danço do Creu. E aqui mais umas declarações. Nesta altura também, havia, todas as semanas havia relatos, relatos, não, havia assaltos, assaltos, furtos de cobre, está aqui no meio, e depois ficou aqui um bocado baralhado, nos títulos. Não sei o que é que aconteceu aqui no site. Loja Social Ajuda com Roupa aos mais necessitados. Era na altura uma iniciativa do ponto de ajuda, criado no âmbito do contrato local do Desenvolvimento Social, a Santa Casa da Misericórdia, que era a notícia da inauguração, com fotografias minhas. Festival do Vinho e Feira da Pera Rocha até domingo. Aqui já é a reportagem feita no local, na inauguração. Aqui com os autarcas, fazer um brinde. Na altura, José Manuel Vieira era o presidente da Câmara do Bom Barral. e várias decorações sobre o evento. Miguel Arrobas vai nadar até às Berlengas. Penso que na altura a notícia terá sido feita com base num press release ao verro da então HPP Saúde. Não é interessante. Sabores de Portugal nas textilinhas da EZ, uma reportagem agradável. Nesta altura era o coronel Lúcio Santos, uma excelente pessoa pelo comandante da EZ e fez uma... realizou aqui umas tasquinhas onde cada... cada aluno da escola apresentava a gastronomia da sua região. Uma excelente iniciativa na altura. Vida do Papa a Portugal vista por Aura Miguel. Neste caso, o jornalista Aura Miguel da Rádio Renascença esteve... que é correspondente da Rádio Renascença. Penso que ainda saia da Rádio Renascença no Vaticano. Se focar, convidado pela Associação Sírios a falar então sobre a vida do Papa a Portugal. O Papa Bento XVI. Corrências policiais, casos de violência doméstica causam indignação. Não estou recordado do que terá acontecido. O caminista, final da tarde... Foi. Este senhor foi apanhado, este covarde, foi apanhado a agredir a mulher. Infelizmente, estes casos continuam e os covardes continuam a não ter aquilo a justiça que mereciam. Minha opinião. Clínicas de segurança passaram pela Foz do Orelho e São Martim. Também uma reportagem no local. que eram também uma iniciativa que eu me recordo, com fotografias minhas também, da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. E nesta altura também comentava que há cerca de 10 anos que o areal da Foz do Orelho não estava tão extenso, principalmente entre a avenida e o mar. O Green Hill realiza 177 partes exemplares de todo o país. A biodiversidade do Parque vista em cerâmica é uma exposição do Vitor... foi uma exposição do ceramista Vitor Mota, também muito interessante. Infelizmente, não está acompanhada de fotografia, terá ficado perdida nos arquivos. Uma vez passe, se calhar, para publicar... Olavo Bilac na Tosteca com o Libre e Salido Porto, também uma reportagem feita no local, 70 mil pessoas no Estível 20 Português, penso que será feita com o press-release? Não. Talvez se tivesse sido um balanço final com o press-release, mas com fotografia minha. Torres Vedras pode vir a ter um novo hospital, que se veio a concretizar, mas não da maneira que... Ah, esta notícia é engraçada porque foi feita a partir de uma entrevista à minha querida camarada Vanessa Lourenço, que já não é jornalista, também extinto jornal Badaladas, vamos todos a ficar extintos. E na altura ainda existia o centro hospitalar do Torres Vedras, não tinha sido feita a fusão, era uma... Pronto, ou isso falar da possibilidade de existir um novo hospital do Oeste Sul, concretizou-se, mas no privado. e na altura o presidente da ARS LVT, Rui Portugal, o senhor das compotas, como agora é conhecido, veio cá às caldas e não quis fazer muitos comentários sobre a situação. e depois foi o que se viu. Também há de aparecer aqui. Cogumelo raro encontrado na mata, penso que foi Caíssimo Mestre Vaz Trancoso que me alertou para esta situação, aqui está, Vaz Trancoso encontrou o cogumelo que rodeava o tronco de um toloureiro e sempre atento no seu blog e as florifias que ia tirando e eu também sempre atento ao covacho Trancoso. Por hoje ficamos por aqui, continuaremos a seguir, vou embarrá-lo com um balcão na internet feito com um press release.